Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade neste último dia do ano. Esse dia, sim, de muita gratidão. Eu sei, meus amigos, que não é porque passou de um dia para o outro que vai acontecer milagre, as coisas vão mudar, não. Mas nós poderemos aproveitar esse ensejo para pensar em renovação, para pensar naquelas coisas que a gente pode controlar. A gente pode trabalhar com isso para que a gente não seja joguete de forças estranhas que muitas vezes acabam assim, desestimulando a nossa alegria de viver, a nossa continuidade nas tarefas, a nossa visão, a nossa boa visão nos bons propósitos. E é por isso, queridos, que no dia de hoje, esse dia que a gente está muito agradecido, muito agradecido mesmo, a gente vai estudar do livro Mediunidade com Jesus, esse livro do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, o capítulo 8, que tem como título Mediunidade e Vigilância. E o dito bíblico é o seguinte, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E essa resposta foi a resposta que um Espírito deu a Jesus no momento que Jesus pergunta, quem é o seu nome? Qual o seu nome? naquele rapaz que estava obsidiado, na verdade ele estava em processo. E o Espírito responde, meu nome é Legião, porque somos muitos. Isso foi anotado por Marcos, no capítulo 5, versículo 9. A gente sabe que Marcos é um dos evangelistas que ouviu, o João Marcos, ouviu as narrações de Pedro. Ele vai com Paulo e chega num determinado momento com Paulo e Parnabé, já que a sua mãe, Maria Marcos, gostaria muito que ele evangelizasse, gostaria muito que ele passasse a palavra de Jesus. Mas num determinado momento, ele não aguenta, ele é muito jovem, ele está muito frágil ainda. E aí é aquele momento em que Paulo e Parnabé se separam, Paulo continua, que ele diz que tem que continuar o trabalho, e aí Marcos volta com Parnabé. E Marcos vai então para a casa do caminho e fica junto a Pedro. E ali ele ouve as narrativas afetivas e efetivas de Simão Pedro. E, na verdade, esse trabalho de desobsessão, vamos dizer assim, de doutrinação, de acolhimento desse Espírito sofredor, com certeza Pedro estava junto a Jesus, não é? E Marcos é um dos que cita. A gente sabe que é uma, vamos dizer assim, controvérsia, porque muitos falam assim, ué, mas se a obsessão é perispírito a perispírito, como é que podem haver muitos obsidiando alguém? Mas a gente lembra, na obra Ação, desculpe, Sexo e Destino, de André Luiz, que nós estudamos, a gente viu o caso do Cláudio Nogueira, em que na questão da compulsão da bebida, os obsessores se revezavam. Um falava assim, agora sou eu. Então, há um revezamento. E aí a gente tem que ter o cuidado com as nossas tendências, não é? Porque é isso que vai determinar a nossa sintonia e as nossas companhias espirituais. Então, esse capítulo 8, ele chamou de mediunidade e vigilância. E ele começa dizendo assim, A resposta da turba que comprometia aquele jovem demoniado sempre foi alvo da atenção dos estudiosos, tendo em vista a gravidade da situação na qual ele era participante. Porque era assim, ele caía, ele vivia nos cemitérios, ele mesmo é preso com algemas, ele arrebentava, era uma força descomunal. Então, chamava muito a atenção a tristeza daquele quadro obsessivo, não é? E aí as pessoas, todos nós, queremos estudar para compreender, para saber como Jesus atuou e como a gente pode atuar nessas situações que ainda hoje existem. Amigos, quantos companheiros andando pelas ruas nas situações mais insólitas? Quantos companheiros andando e falando e se comprometendo com determinadas atitudes tão difíceis, muitas vezes até nos escritórios, com gravata, tudo isso, gente. Que a gente fala, andando nas ruas, a gente pensa naquele companheiro que faz parte da população de rua, aquele companheiro pobre, aquele companheiro adicto, mas a gente vê esses comportamentos ocorrerem em todos os lugares, porque a obsessão é alguma coisa ligada ao estado consciencial do homem, não é o estado social do homem, ao status social do homem. Então, por isso, há esse grande interesse neste episódio para a gente entender os outros episódios relacionados ao processo obsessivo. E aí ele continua. Muitos eram os espíritos que ali estavam a cobrar-lhes as faltas passadas por nós desconhecidas, mostrando-nos assim a força da autoridade moral de Jesus em sua atitude saneadora. Então, a gente vê, e há uma página de Emmanuel, que o título é Legião, e ele diz, né, diante do mal que se apresentava portentoso, né, Jesus era um só. Como a nos mostrar o poder do bem. O poder do bem. Diante da agressividade, da imponência, da arrogância do mal. E aí ele continua. Não podemos, porém, perder a lição das multipersonalidades que habitam em nós, jornadeiros em evolução. E quando a gente fala aqui das multipersonalidades, e a psicologia fala nas subpersonalidades, nós que somos reencarnacionistas, podemos entender que vivenciamos inúmeras experiências. Inúmeras, gente, inúmeras. Ao longo dessa nossa trajetória física, da nossa trajetória como espíritos imortais. E nessas experiências, nós fomos acumulando hábitos, posturas, conhecimentos, até vocabulário, palavras, expressões. E embora haja o esquecimento do passado, mas vez por outra, por alguma questão, por algum estímulo, essas situações vêm à tona. Porque fazem parte, constituem a nossa herança. É o que Joana de Andres fala dos nossos atavismos. E nós aqui, no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, um dos espíritos que se apresentou como responsável pela casa, é o Rafael. E Rafael, a gente descobriu, através de uma obra chamada Intervenção, ele trabalha com o processo obsessivo, observando essas multipersonalidades ou subpersonalidades. E a gente vai ter um momento em que teremos um estudo, um encontro, acerca dessa questão que é muito interessante pela importância no equilíbrio e na nossa vida. Então, continua o Espírito Carlos falando. Somos resultado dos milênios vividos. Manifestamos em todos os momentos um passado de conquistas, a conclamarmos a mudança ou aprimoramentos. Então, essas nossas conquistas, conquistas positivas. Vamos aprimorar? Vamos aproveitar? Vamos escorar nela? Vamos descobrir, companheiros, o que temos de precioso em nós? E vamos trabalhar isso. Ah, eu tenho como precioso em mim a minha alegria. Eu tenho alegria de viver, eu tenho bom ânimo. Vamos aproveitar essa alegria de viver? Vamos aproveitar esse bom ânimo? Para quê? Para trabalhar aquelas outras questões que estão complicadinhas na nossa alma. Vamos aproveitar, gente, esse aspecto? Ah, eu tenho o gosto de trabalhar. Ih, eu gosto de trabalhar, eu gosto de inventar coisas, sabe? Eu gosto de desafio. Vamos aproveitar, aprimorar isso para quê? Para focar naquelas questões do bem. Agora, outras questões, a gente vai ter que mudar. Ah, eu não gosto disso em mim, porque eu fico com muita raiva quando eu sou contrariada e eu já aprendi que se a síndrome da criança me invade, eu não sou criança. Eu não quero ser tratado como criança, mas eu estou me comportando como criança. Como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso me aprimorar nisso? Percebemos, meus amigos. Então, essas situações existem em nós não é para ficarmos paralisados, mas para nós trabalharmos em termos do progresso que é a nossa destinação. E assim, amigos, estamos nós, nesse último dia do ano, trabalhando, conversando sobre a mediunidade, trabalhando a mediunidade com Jesus. E hoje, esse livro é do Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio, e hoje, o nosso estudo é sobre o capítulo 8, que fala sobre mediunidade e vigilância. Então, ele continua a nos falar. Não sabedores dessa totalidade que habita em nossas individualidades, muitas vezes deixamos em nossas posturas brechas, que, apesar de inconscientes, são energias que atraem outras energias, dando campo ao surgimento da sintonia no fenômeno das intercomunicações. E aí, alguém pode parar e falar assim, olha, mas a Deus é médium mesmo. Olha só, veio aquele Espírito que não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com o jeito dela. Olha, era um Espírito mesmo. E aí, a pessoa, muitas vezes, olha, esse ponto como autenticidade do fenômeno, como a falar que o médium está se comunicando com algo que é totalmente estranho a ele. Olha só, gente, totalmente estranho? Não pode ser, porque não vai ter ponto de sintonia. E aí, ele fala que a brecha é o ponto de sintonia. E, muitas vezes, a brecha é o quê? Essa multipersonalidade, essa subpersonalidade, aquele aspecto que, até nessa encarnação, eu estou trabalhando para mudar. Eu estou trabalhando para melhorar. Eu estou trabalhando para que haja uma modificação, é a tal reforma moral. E aí, pelo grande esforço, pelo grande trabalho que a gente vem desempenhando, aquilo não aparece. Mas não quer dizer que o que não aparece não existe. Ainda não foi totalmente eliminado. Então, é através daquele pontinho que o Espírito vai estabelecer uma sintonia e, assim, a comunicação se opera. E ele continua a falar para nós. Sendo assim, cabe a cada um avaliar-se dia a dia em suas aptidões, tendências ou reminiscências como propósito do aperfeiçoamento. E é muito bom isso. Porque eu tenho que perceber quais são minhas aptidões. E a aptidão não está ligada à profissão, não. É aquela vocação, eu tenho um jeitinho. A gente não fala isso muitas vezes. Olha, eu tenho um jeitinho para arrumar caixas. E eu tenho um jeitinho para selecionar roupa. Nunca trabalhei com questão manual. Nunca trabalhei com isso. Mas, olha, me dá uma atividade de criatividade que envolva manualidade. eu consigo muito bem. Nunca precisei, nunca cozinhei. Mas eu gosto tanto, quando eu entro numa cozinha, são as nossas aptidões. E eu estou falando aqui de coisas materiais para a gente aproveitar esse momento e pensar nas nossas aptidões morais. O que é que, mesmo eu não fazendo, se eu for fazer, vai dar certo. Já vimos que tem companheiros que têm aptidão para oração. É interessante. Já tem outro que fala assim, ai meu Deus, tomara que eu não me chame não. E a pessoa, embora seja boa e tudo, mas ela não se sente à vontade para orar. E aí tem que ser trabalhada, né? Tem que estudar. Tem que até, como diz a nossa Luzia Matias, fazer prece para fazer prece. Para ter a espontaneidade, a espontaneidade, a alegria no exercício da oração. Continuando. Carlos vai continuando para nós. É esse, então, o grande trabalho que a gente tem que ter. Aptidões, tendências ou reminiscências. Aquelas lembranças que parecem que, do nada, passam pela nossa cabeça, tá? com o propósito de aperfeiçoamento. Então, eu vou me avaliar. Não é para parar. Não é para dizer, se eu sou imperfeito mesmo. Eu não mereço uma assistência espiritual, como eu já falei em programas passados. Mas, sim, para nos aperfeiçoarmos, para estarmos mais atentos com a nossa sintonia. Nós necessitamos fazer isso. E aí ele continua a dizer, à medida que ocorre essa transformação, a legião, concitada pelo Cristo interno à renovação, abandonará a casa mental ainda enfermiça, desabando pelos confins de nosso ser. Então, é muito legal, não é, gente? Que legião é essa? Essas multipersonalidades, esses espíritos que a gente atrai pelas nossas aptidões, tendências ou reminiscências, que mesmo não aparecendo nesse nosso momento encarnatório, existem. E aí os espíritos estão ali. Mas, à medida que a gente vai se transformando, eles não vão tendo ponto de apoio. Eles não vão tendo como atuar. E a gente vai, então, vivenciando um momento melhor. E ele fala desse Cristo interno. O que é isto? A vivência do evangelho. A consciência de que sou filho de Deus. Tudo isto é o auxílio para me dar força, coragem para a mudança necessária. E ele continua. Restando, então, somente o marco do aprendizado sem ondas de remorso paralisantes ou de vestígios deletérios da culpa. No campo mediúnico, a lição é bem marcante, pois reporta-nos aos elementos que, integrante do psiquismo mediúnico, faz esse ponto de apoio ao fenômeno de intercâmbio. cada contato deve ser percebido e entendido pelo médio e pelo grupo como instrumento de estudo e renovação. Por quê? Os espíritos vêm. E apoiados em sua personalidade. E André Luiz, na obra Desobsessão, quando ele fala sobre a questão anímica, e a gente pensa qual é a postura do diretor de reunião, do dialogador, naquela hora em que ele percebe que o espírito que se apresenta é o do próprio médio, é uma subpersonalidade. E André Luiz diz que não há problema algum. Que essa subpersonalidade, quer dizer, na verdade, o médio também tem que ser educado. E aí a gente pode entender que a doutrinação é também para o médio. Se o médio ficar atento, trabalhar o seu pensamento, o seu sentimento, para aproveitar a doutrinação, ele vai dar passadas largas. Vai ser muito bom na sua vida de espíritos imortais. A gente já até falou isso. Vai ser um instrumento de estudo e renovação pela percepção que ele tem do espírito e pela percepção que ele vai tendo dele mesmo naquele ponto em que ele quase concorda com o espírito. E ele só não concorda plenamente porque ele já conhece Jesus. Porque ele já conhece a doutrina. Mas se não fosse esse conhecimento, o encaminhamento dele seria exatamente aquele ponto. E ele fala, Claro que não vamos generalizar. Nem tudo que as identidades trazem ou dissem encontra-se da mesma forma no campo mental do intermediário. Então, não quer dizer, gente, assim, vem um espírito para matar. Ah, então que o intermediário ele é homicídio e tem ideias cruéis, necessariamente não está arrumado assim nele. Às vezes, ele até já elaborou isso, que não existe dessa forma, mas que há um resquício. Muitas vezes a gente tem a vingança. Na hora em que vê num filme, eu torço, eu coloco aquelas questões do mocinho e bandido e eu acho assim, tem que morrer mesmo, tem que ser mesmo. Naquele momento que eu aplaudo o mal que acontece com alguém, é um resquício de vingança, de crueldade que já não está daquela forma porque eu seria incapaz de fazer aquilo, mas ainda é um ponto de apoio. Então, ele fala também para a gente não entrar no julgamento, para não achar que o intermediário tem exatamente daquela forma, naquela arrumação, naquela estrutura em seu campo mental. Ele continua. Muitas vezes, e não raro, o contato ocorre pela boa vontade do auxílio. então, quantas vezes o médium, e é muito bonito essa experiência, ele se compadece do espírito comunicante. E graças a esse sentimento de compaixão, ele aproxima alguém que... dificuldade, vai se sentir muito feliz quando vê as mãos e os corações que se abrem para o aconchego, para o amparo, para o auxílio. Então, muitas vezes, ocorre o quê? Esse médium de boa vontade, esse trabalhador que quer ser útil, que tem no seu coração a compaixão, a caridade. Então, ele vai ter esse contato, é a luz, atraindo aquele que está sedento de luz. Mas ele fala, entretanto, a participação efetiva do aparelho na comunicação é constante. E o emoldurado da mensagem tem as tintas mentais da alma que exerce a mediunidade. Paliano Júnior fala muito em medianimidade. O que quer dizer isso? sempre. O espírito e o repertório do médium, a bagagem que o médium traz, sendo importantíssimo para o estabelecimento da comunicação. Então, são essas tintas mentais que, vamos dizer assim, o espírito tem o conteúdo e o médium pinta o quadro, reveste com as palavras ou com a forma que for da comunicação. E aí, ele continua e encerra dizendo assim, assim, vigiemos-nos através do questionamento do Cristo, identificando-nos de modo integral, a fim de não sermos imagens especulares, e sim, transparentes veículos do bem. O que é uma imagem especular, gente? É aquela do espelho que passa ao contrário, né? É de trás para frente. Então, que a gente não viva o evangelho de trás para frente, né? Que a gente possa viver o evangelho com limpidez, com a clareza, com a simplicidade com que Jesus nos trouxe essa mensagem. e assim, a gente vai ser o veículo melhor. Os espíritos vão chegar na certeza, vão trazer até os amigos, os necessitados, mais necessitados que nós, na certeza que podem contar com a gente na postura de trabalhador do bem. Porque esse é o resultado da evangelização. É fazer com que cada um de nós possa se converter num trabalhador efetivo do bem. na tarefa mediúnica, sim, mas onde estivermos de parar isso, gente, é necessário exercermos uma constante vigilância. Não na vida do outro, não no que está do lado de fora, mas uma constante vigilância em nós mesmos. E que vigilância é esta? É a vigilância das nossas, como ele fala, aptidões, das nossas tendências, não é? Das nossas lembranças. Vamos fazer um trabalho assim. Final de ano, tempo de balanço, né? Vamos aproveitar e fazer um balanço. E vamos recomeçar o ano assim que pudermos, nas atividades mediúnicas, presenciais, querendo ser esse espelho claro e límpido, em que o evangelho de Jesus será a base, será o apoio para um bom trabalho, um bom atendimento à vivência da alegria da fraternidade cristã. Muita paz, feliz, tempo novo. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia-a-dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. fantasia.